Essa é a nossa papada Desde o dia que você se foi O meu pobre coração Só sabe chamar seu nome Volta logo o amor da gente Sem você eu sou um barco lá no mar Sem ter direito a navegar Sem ter direito a andar Volta logo o amor da gente Sem você sou um barco lá no mar Sem ter direito a navegar Sem ter direito a andar Sem você sou um barco lá no mar Sem ter direito a andar Sem ter direito a navegar Desde o dia que você se foi O meu pobre coração Só sabe chamar seu nome Volta logo o amor da gente Sem você eu sou um barco lá no mar Sem ter direito a navegar Sem ter direito a andar Volta logo o amor da gente Sem você sou um barco lá no mar Sem ter direito a andar Sem ter direito a navegar Sem você sou um barco lá no mar Sem ter direito a andar Sem ter direito a navegar Sem ter direito a navegar Sem ter direito a navegar Transcrição e Legendas Pedro Negri